Diaconisa Leila, que faz parte do grupo Mulheres de Fé também, viu, aqui da Igreja Batista. Aliança com Deus. Aqui na Cidade Divina Pastora, também que esteve hoje participando, né, de mais uma edição. Edição essa do Projeto Celebra, cantando Cassiane. Como a senhora se sente em participar desse projeto hoje? Me sinto muito feliz, né, de estar participando desse projeto, que pra nós é novo. Mas algo muito gratificante, né, e algo que desperta em cada um de nós ainda o motivo de estar, sim, adorando o Senhor a todo tempo. Porque o Senhor nos chamou pra adorar a Ele a todo tempo. A senhora já conhecia o Projeto Celebra? Não, não conhecia, vim conhecer depois que Ele veio trazer esse projeto, pra convidar a gente a fazer parte desse projeto. Amém! 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 Amém!